Boa tarde, vamos dar continuidade hoje ao nosso curso de História da Arte e com a quinta aula, a aula cujo tema é o cubismo, mas vamos tratar também do futurismo e do suprematismo. A aula de hoje é baseada no texto de Casimir Malievich, publicado em 1919, Nos Novos Sistemas da Arte e que foi traduzido para o português em 2007 pela professora Cristina Dunaiva, hoje da UNB, e publicado pela editora Edra, um livrinho bem interessante. Esta aula seria realizada ontem, pelo canal, pelo meu canal do YouTube, aula 5, seguindo o nosso cronograma, mas ela foi cancelada em função da paralisação nacional do 18 de agosto, 18A, dos servidores das três esferas do poder contra a PEC 137, que no caso a Unirio, o sindicato da Unirio aderiu, e em defesa da autonomia da Universidade Pública. Então, essa aula foi transformada em uma aula gravada, eu vou tentar nesses minutos, ser mais sucinto, e deixar, e esse vídeo vai ficar disponível para vocês poderem acompanhar a continuidade do curso. Bem, como eu disse, o tema da aula, eu vou fazer uma apresentação aqui para facilitar. Estou gravando essa aula através da plataforma Azul, né? Então, o vídeo pode ficar um pouco pesado, ele vai ficar disponível até o final do dia de hoje, na quinta-feira, dia 19 de agosto. Então, como eu disse, né? Texto base, Cubismo e Futurismo, né? O dos Novos Sistemas da Arte, Malievit. Se vocês já leram o texto do Malievit, como eu espero que sim, eu presumo para acompanhar essa aula, ou se vocês vão ler posteriormente, para poder ter um apanhado mais completo da ideia que eu estou transmitindo aqui, que vai além da do Malievit, mas é baseada nele, ele parte de algumas premissas, né? Que os novos sistemas da arte, ou seja, o modernismo, né? Se fundamentam em cinco movimentos da pintura, que são bastante recentes, para a época em que ele está trabalhando esse fenômeno, ou seja, entre 1915 e 1919, né? Então, ele os define como o impressionismo, que é o ponto de ruptura, né? O início das vanguardas modernas, né? Mas ainda com fortes influências e traços e apegos às questões das belas artes figurativas, né? Mas é o, como já vimos na aula quatro, é o ponto de partida para o distanciamento da representação natural dos objetos. O segundo movimento que ele aponta, né? O sistema, como ele chama, né? É o cesanismo. Então, ele faz uma particularidade, né? Em cesane, né? Destaca cesane dos impressionistas e dos pós-impressionistas, né? Como ele foi classificado posteriormente, que nós vimos na aula anterior. E identifica em cesane o prenúncio da futura desconstrução, que vai ser realizada pouco depois, pelo cubismo. Então, o cubismo é o terceiro sistema, né? Da pintura moderna que ele define, Malievich. E o quarto sistema é o futurismo. Futurismo trazendo o movimento à figura, né? Então, já no cubismo, a gente vai ver, como já apontamos desde a aula inaugural, o rebatimento de todos os lados, né? Por exemplo, uma visão completa da representação da realidade, que não é mais aquela da perspectiva, né? E o futurismo colocando o movimento, né? A ação dinâmica nessa representação, pictórica ou na escultura. E o último sistema é aquele que ele desenvolve, o Malievich, é o suprematismo, né? Que vai ser a base, digamos assim, do modernismo russo, né? O Malievich é o nome mais importante do modernismo russo. Ele vai ter um papel de destaque, né? Na construção do sistema de artes e de cultura da União Soviética, já desde 19, né? Durante a Guerra Civil, e ele vai continuar ao término da Guerra Civil, que acaba em 1921. Então, eu vou ler essa pequena fala de Malievich, porque ela está no texto, porque ela já dialoga com o texto inicial que nós vimos e lemos, que abre o curso do Gadamers, que faz a pergunta, o que é o belo, né? Então, para Malievich, o ato estético, ele não permanece estável. A forma nossa de fazer uma produção pictórica ou qualquer outra, a poesia, a escultura, ela está em constante movimento no tempo, e participando da criação de novas formas. Então, já há por trás disso uma concepção revolucionária da arte em processo contínuo de transformação, e que é muito conectada com a ideia de revolução no mundo, na realidade social, no mundo político, na vida social, chamada Revolução Social, que está em curso em vários locais ao mesmo tempo, e que em 1917, em fevereiro, eclode nas ruas de Moscou, de São Petersburgo, e que vai dar início a que será a Revolução Russa. Portanto, a transformação nas artes, ela é contínua. As artes estão em permanente revolução. A ideia de que a revolução é algo que não pode se esgotar, ela é permanente, porque ela é a própria essência da vida. Então, ele exclama, como a natureza é bela, para fazer jocosamente uma discussão retórica com os clássicos, mas por que é bela? Ele responde. E por acaso a flor seria bela se não existisse por perto da flor uma outra forma? E se nela mesma não existissem variedades de construção? Não, não seria. Então, o Malhevich quer indicar que o belo é altamente subjetivo, e ele é condicionado pela visão, pelo tempo, pelo momento, e principalmente pelo conjunto do que existe no entorno, o que te faz definir sempre algo relativamente ao outro. Então, nisso, nesse texto, na parte inicial dele, o Malhevich já ensaia, ele faz, ele é um artista plástico, e, ao mesmo tempo, ele é um teórico, um crítico mais que um crítico, é um teórico da arte. Então, ele ensaia esse esboço analítico para a história da arte ocidental, desde a arte primitiva, ou seja, aquela do homem nas cavernas, lascou as pinturas aqui, caverna de Santana, Serra da Capivara, que nós temos no Brasil. A arte primitiva passando pela antiguidade clássica, com todas as suas formas de deificação da representação artística, inspiração no divino, e, portanto, o mais próximo possível do real, até o auge da representação, que é dado no Renascimento, onde, inclusive, não somente a escultura, mas, inclusive, a pintura, a arte clássica por excelência, ela adquire, através da perspectiva, a busca pela máxima e a mais perfeita representação do real. Desde o Renascimento, então, já começando com os maneiristas, e depois com os barrocos, haveria uma contínua desconstrução desse objeto da representação até ao modernismo, que é o que ele está tratando nesse texto, é o que nós já começamos a tratar na aula passada, do impressionismo, e que agora nós vamos ver nas vanguardas modernas, abstratas, nesta e nas próximas duas aulas. Então, passando pelo cubo futurismo, pelo cubismo e pelo futurismo, e pela mescla das duas, que é o que vai fazer antes dele criar o suprematismo, o Malievich, essa seria a última fase desse percurso, da trajetória das artes, que o homem realiza na pintura, em direção a formas puras, primárias, busca de formas primárias. A gente vai ver um pouco em seguida do que seria essa busca das formas primárias para o Malievich, como o que ele está tentando mostrar isso para a gente. E que isso seria inserido, mais do que tudo, não é separado do movimento social da história, nesse período revolucionário, da construção desse novo homem, um homem múltiplo capaz de superar as diferenças internas e buscar os seus elementos, seus signos primários, originários. Então, em relação ao primitivo, o que ele entende? Que nos modernistas, principalmente nos impressionistas, há um desejo de aspiração primitivo. Se a gente lembrar um pouco a simplificação do visível, e nomeamos tal movimento de primitivo, mesmo quando ele se manifesta em nosso mundo moderno, no mundo dele contemporâneo. Então, se a gente lembrar os seminários, na aula passada, seminários sobre impressionismo, o grupo apresentou o Gauguin, que é o primitivista, o Telé, o nome de primitivista, que vai buscar, primeiro, na Normandia, as formas mais primitivas do campo, a ideia de fugir da urbanidade, do industrial, da técnica. E depois, no Taiti, na Polinésia Francesa, essa busca, esse ideário por algo mais puro, o primitivo como entendido, como mais puro, como Éden, como algo que não foi maculado pela ação humana. E mesmo o Matisse, que foi representado aqui, nesse mesmo seminário, ou o Sinhac, com os pontinhos dele, fazem parte dessa ideia de fugir um pouco do movimento clássico das belas artes, em busca de uma representação mais primária, primitivo, primária, esses nomes primitivos sempre entre aspas aqui. Então, em nosso século, no século XX, segundo Malievski, o primitivo na arte não pode existir. Então, ele discorda da busca através dessa representação que simula o primitivo. Mas por que ele diz que não pode existir? Não tem mais do que não pode. Não faz sentido existir. Da mesma forma, como na aula de impressionismo, eu já discuti com vocês, que não fazia mais sentido, a partir da década de 1870, 1880, com o surgimento da fotografia e da revelação mais automática dos tempos, da coda, que não fazia mais tempo, o realismo nas artes plásticas, não havia mais sentido, porque a fotografia substitui e cumpre o papel que o pintor, por melhor que o faça, não consegue realizar da arte pictórica do realismo. Também não há sentido se voltar a uma representação primitiva. Nós já superamos essa representação pré-histórica, mesmo as formas mais simples, as formas naifes da arte. Então, na modernidade, o primitivo, o primitivismo, é aparente. E ele só tem sentido se é uma nova aproximação a um movimento, o que, de fato, é um movimento que ele vai chamar de contra-primitivo. Então, esse movimento aparente em muitos pintores é uma aspiração à redução das formas, a um corpo geométrico, a elementos elementares, aos elementos primários, aqueles que haviam nas artes rupestres, os riscos, os traços, os círculos, pequenos triângulos, essas reduções. Isso é, na modernidade, a busca por esses elementos no conjunto pictórico que está sendo produzido é o que define o artista em direção a essa pesquisa pelas formas primárias, e não uma representação estética baseada nas formas da pintura ou no primitivismo como fez o Gauguin. É para isso que o Malevich está nos trazendo. E aí é onde ele destaca a importância fundamental de Cezanne nesse sistema que, para ele, é muito superior ao impressionismo. Aqui, por exemplo, vamos destacar a vida de um jarro d'água de entre 92 e 93 e esses elementos, essas formas que a gente coloca, estou pondo aqui, estou tentando identificar para vocês. Vamos ver se eu acho aqui, em vermelho, fica mais... Bom, o Cezanne, que tem no cilindro, nos cones, nos triângulos, nas esferas, os elementos primários que ele está buscando na sua representação artística. É isso que interessa ao Malevich. Essa... Essas formas geométricas mais puras que seriam os indícios da busca, da pesquisa, como já vimos na aula de impressionismo, do Cezanne, em direção a encontrar esses elementos pictóricos da arte. Aqui, um outro... vocês veem nesse daqui, o que o Cezanne vai dizer nessa busca que ele faz. Eu edifico o modelo sobre o princípio geométrico e o reduzo à geometrização. Não pela simplicidade das formas, não é porque ele não tem a técnica para fazer uma representação mais complexa, ou melhor, complexa, uma representação mais próxima do real. Mas pela evidência da expressão da superfície do volume, da linha reta e da curva. Veja como tem curvas, o lago com seus traços aqui, as montanhas. São elementos geométricos que estão sendo colocados, são volumes, polígonos. E o Cezanne continua considerado as seções das expressões pictóricoplásticas. Então, nessa carta que ele escreve para Bernardo, amigo dele, um crítico de arte, em 1904, Cezanne, já em 1904, Cezanne já começa a ser compreendido, levou muito tempo para ser entendido. ele explica os motivos pelos quais ele faz essas reduções formais, geométricas. E é isso que agrada a Malévski. Malévski é um fã sem precedentes do Cezanne e indica, agora esqueci o nome do milionário russo que arremata várias obras do Cezanne. Também não eram tão caras, então eram mais fáceis que estão agora colocados no Museu Pushkin, em Moscou, e que o Malévski teve a oportunidade, naquele momento não tinha facilidade de hoje, de se locomover ou de poder ver os quadros, de ter acesso a várias obras do Cezanne que o encantaram. a partir do Cezanne é que Malévski identifica os elementos que vão permitir a emergência do novo sistema a partir de 1907, mais claramente, que é o cubismo. Nessa mesma França, e no sul da França, você vê que os cubistas na maior parte vêm da Espanha, da Catalunha, residem na França, e que esses impressionistas que vão romper para o compós do impressionismo, Cezanne e também o Van Gogh, moram no sul da França, na Provença, Arle, Avignon. Então, no cubismo, o que o Malévski vai falar em relação ao cubismo? Que os eixos principais da construção cubista nessas retas e curvas. A primeira reta segue em-se outras, que formam ângulos na tela. E as curvas convergem em direção a outras curvas. E dentro desses eixos de convergência, agrupam-se as variedades das formas pictóricas, que, numa mesma composição, são variadas. Elas não reproduzem um todo único. O todo é multifacetado. E também apresentam-se de forma que, pictoricamente, temos a impressão de que há diferentes rugosidades, diferentes superfícies dentro da mesma superfície. Então, ele indica a laqueada, a espinhosa, a opaca. E distribui-se também as colagens. O cubismo vai criar esse sistema, essa ideia de colagem, literalmente, de colar jornais sobre a tela. E que isso compõe essa variedade de faturas. A fatura é justamente o material que compõe os materiais, historicamente, era entendida como os materiais que compõem esse desenho pictórico, essa representação pictórica numa tela, numa madeira, enfim, num painel, num suporte. Então, no cubismo, o que a gente pode identificar aqui? através do Malhevich e das ideias que ele nos traz. Ele revoluciona esteticamente. Sim, esse é o primeiro grande corte. O cubismo já é um outro patrão, mas ele está já mergulhado dentro do modernismo. se o impressionismo e o cesanismo ainda estão se destacando finalmente das formas de representação mais clássicas, ainda tem alguma coisa delas, do figurativo, o cubismo está em busca e alcança o rompimento disso no decorrer de sua trajetória. primeiro porque ele trata os objetos que são representados por todos os lados. Então, acaba, portanto, com a perspectiva tridimensional que vem do renascimento. Então, o cubismo enterra, o renascimento enterra a arte clássica, que é aquela que a gente começou o nosso estudo. Então, aí a modernidade enterrou aquela arte clássica, que vai levar a pergunta final lá no fim, do fim da arte, para onde vai a arte. então, ele projeta uma representação completa do objeto, não mais aquela representação que nós vemos, como se o pintor estivesse olhando pela janela, olhando de cima para baixo, olhando pelo lado, olhando, então ele vai abrindo, então, essa unidade, o seu campo de percepção e o demonstrando na tela que ele produz. Portanto, a unidade construtiva entre os elementos das formas pictóricas, ele vai juntar diversas formas e vai tentar dar uma unidade nessa representação que é multifacetada e de uma forma econômica. Essa é uma palavra, a economia das formas, que o Malhebes frisa muito que deve ser a característica da modernidade. Modernidade, ela se expressa pela economia, é uma ideia revolucionária, tem um sentido também revolucionário, a economia como utilizar o mínimo para projetar o máximo. E, no final, isso garante justamente o rompimento, tudo isso, o rompimento da produção artística em relação à história clássica da representação da arte, porque liberta ao artista da necessidade de imitar o objeto. Então, o que a modernidade e o que a vanguarda moderna vai acontecer definitivamente no século XX? A arte não será mais a mesma, pelo menos, se sabe o futuro, mas ela rompeu com todo esse padrão clássica. O quadro que já foi apresentado pelo grupo de impressionismo, o quadro que marca, que data o início do que seria o período cubista na história da arte, são Les Demoiselles d'Avignon, feito pelo Picasso em 1907, portanto, antes do surgimento do futurismo, que a gente vai ver depois, já na fase final do Cezanne, fortemente influenciado, segundo Malievich, pelos modelos praticados pelo Cezanne, e é um quadro de dimensões muito grandes para as pinturas cubistas, só Guernica, é um outro quadro do Picasso, que tem dimensões grandes, normalmente eles são menores, são 2,40 m por 2,30 m, que está exposto lá no Museu de Arte Moderna, no MoMA, em Nova Iorque, e retrata as moças de um bordel na rua Avignon, em Barcelona, são os catalões residindo na França, um movimento migratório forte de espanhóis em direção a... e de italianos também, Modigliani também vai viver na França, e nesse período a França, Paris, principalmente, no início do século XX, é o grande centro, é o grande urbe de referência da arte e da cultura, os jazzistas vão também para Paris, na década de 20, então, durante muito tempo, Paris é a referência das artes, a cidade em referência. Então, aqui a gente já vê que, primeiro, que há uma busca em relação ao primitivo, na própria forma, né? Então, são máscaras, são as representações de máscaras, isso está tudo conectado também com o movimento imperialista, né? portanto, a polonização de vários locais da África e da América, descoberta de realidades coloniais para esses países que são completamente diferentes da modernidade urbana industrial, e a inserção desses elementos, dessa busca do primitivo em direção à ruptura, à desconstrução da representação da parte dos cubistas. Segundo, que as formas seguem um pouco esse princípio da geometria e da construção da geometria com volumes, né? E aqui, nessa moça que está sentada, já temos a primeira clara exploração do clássico estilo cubista, do rebatimento das visões laterais, frontais, de topo, que vai caracterizar o cubismo principalmente no retrato. O cubismo foi muito criticado pela burguesia da época, pelos movimentos conservadores que vão surgir na década de 20, na Europa ocidental, na Itália, o fascismo e também pelo nazismo, mas ainda, como arte corrompida, e também pelos socialistas que ganharam a Revolução Russa. O Malevich tem essa autocrítica em relação a ele fazer parte do movimento. Em 19, quando ele escreve esse breve tratado, ele faz esse alerta. o cubismo não é a decomposição burguesa, como pensam os socialistas, que querem um retorno ao real. Já em 19, almejavam o retorno ao ideal clássico, como o fará também o fascismo e o nazismo. Mas o cubismo é um instrumento que pulveriza as sínteses advindas das sínteses anteriores. O Malevich pensa sempre no percurso da história da arte como cada novo movimento, cada novo sistema faz uma síntese, portanto, reduz os objetos, porque é sintético, em relação àquilo que o movimento precedente havia feito. Nesse caso, o cubismo está fazendo isso em relação ao cesanismo. aqui alguns exemplos do cubismo no próprio Picasso, avançando no tempo, a Demozei da Viola de 1907, aqui já estamos em 10, os retratos vão ser formas, são representações clássicas dessa fase cubista, tanto do Picasso como a gente vai ver depois do Braque, menos do Leger, mas o Picasso é muito retratista. Esse baseia bastante no Cezane, nos retratos do Cezane. Então, são dois retratos em que em 10 a gente já percebe que as formas cubistas já estão muito bem exploradas naquilo que nós vemos numa representação completa do objeto, numa economia de formas, e esses eixos que agrupam variedades de formas pictóricas, laqueadas, espinhosas espinhosa e opaca. As formas espinhosas, as opacas, aquelas que parecem peças de laca. Então, nesse sentido, foi a interpretação dada pelo Malievich em como que, no mesmo esse o Ambroise Volard, o retrato dele, é de 90 por 70, são obras relativamente pequenas, as tradicionais obras, há esse uso, esse abuso de, no mesmo, na mesma representação pictórica, se fazer o uso de diferentes elementos, ou de se representar mais do que fazer o uso, se representar esses diferentes elementos. Então, essa é uma característica marcante, essas duas características do cubismo, que continuam, na medida que a gente avança, 10, 1909, a moça com o bandolim, também do Picasso, e o outro pintor, contemporâneo do Picasso, que é mais cubista do que o próprio Picasso, o Carlos Braque realmente é o, vem da mesma escola, mas ele, as explorações dele, do que seria o cubismo, vão além de Picasso, então, para o sistema, para a consolidação do sistema e do movimento Braque é mais importante, precede um pouco, apesar de Picasso ter inaugurado o movimento com as moças, as senhoritas de avião, né, a Lé de Moazelle, é Braque quem melhor sintetiza, né, o que seria o movimento cubista, então, violino e palheta, as obras do Braque são mais complexas do que do Picasso, requerem uma iniciação na sua leitura, então, portanto, implica também no artista e no movimento tendo que explicar, tendo que, como fazia Cezanne na carta a Bernard, explicando porque usava as formas geométricas, porque indagado, porque não se entendia, da mesma forma, as vanguardas modernas, o cubismo, todas elas, elas inauguram esses que serão os manifestos, né, serão, se não, os manifestos, claros, o futurismo, o surrealismo, os que vêm depois, mas eles demandam uma explicação, demandam uma iniciação à leitura dessa forma. aquilo que foi entendido pelos movimentos realistas, né, do socialismo russo, do fascismo e do nazismo, como uma decomposição burguesa, portanto, uma arte pouco interessante, porque não a entendiam. Estou continuando aqui com o Braque, ele vai introduzir, de fato, as texturas e as colagens, vai completar aquele sistema de decomposição e o elenco daqueles elementos que a gente apresentou aqui no início, né, clarinete, garrafa, ou rum, vocês veem aqui as colagens no fundo, os jornais, as... uma mistura, a superposição das formas, quase como se vocês estivessem produzindo um PowerPoint usando diversas superposições que não estão, que não são comuns, não eram, não vinham sendo feitas, nem Cezanne as fez desse modo, né. Então, uma colagem pictórica, né, de impressões que vão sendo colocadas no mesmo objeto. O cubismo traz isso, né, em 13, essa obra do Braque, ela já sinaliza para um... como se o suporte, a tela, ou qualquer outro suporte da pintura, fosse recebendo cumulativamente camadas, né, criando relevo, aquilo que, anos depois, vai começar a ser comum na pintura, né, pintura com relevo, né, com destaque. E... o cubismo inaugura. Então, o cubismo, ele é, sem sombra de dúvida, o primeiro movimento efetivamente moderno, né, na concepção do Malhevich, né. E, paralelo a ele, porque não pode, na concepção do nosso teórico russo, ser separado para a produção da síntese da arte que ele busca, né, o futurismo. Porque, se no cubismo nós temos o rebatimento dos diversos planos, o olhar de todos os lados, o futurismo vai te incluir, vai te colocar o movimento. Então, para Malhevich, a arte do futurismo tem um objetivo único, né, a manifestação da energia do movimento infinito das máquinas e dos motores. Tudo a ver com o início do século XX, né, motores a combustão, motor diesel, motor a gasolina, tratores, né, os aviões, começando a 1914, nós já temos os aviões da Força Aérea Alemã, né, sobrevôo na guerra, né. Então, nele se vê que, sob a záfama das comodidades domésticas, oculta-se o verdadeiro sentido. Então, o futurismo vai pegar objetos do cotidiano e vai mostrar ao público o movimento, a forma, a energia empregada na produção industrial desses objetos. portanto, o futurismo, daí a palavra futurismo, né, nasce dessa ideia bem distante do primitivismo, da busca de um ideal primitivo, mesmo que busque elementos pictóricos primários, mas faz no sentido de mostrar, identificar o voo da modernidade, o voo tecnológico, o voo industrial, e um voo que levou à primeira grande guerra, a grande guerra de 1914, como nós veremos, que os futuristas têm uma verdadeira adoração pela guerra. Então, o futurismo aparece como um movimento artístico e político através do Manifesto Futurista, escrito por Filipe Tommaso Marinetti, no jornal Figaro de Paris, em 1909. Então, como movimento, ele se estende na Europa até 1914, mais ou menos, dentro da Europa, que é a data do início da Primeira Guerra, o exórdio e a consolidação do futurismo. na Itália ele dura ainda bastante tempo e vai ser adotado, muito modificado em relação aos seus valores essenciais, pelo fascismo de Mussolini, que adota o futurismo como e o modifica por causa principalmente do seu afã pela guerra. Mas ele vai ser esse que a gente vai ver agora, que é uma premissa básica de todas as vanguardas artistas modernas junto com o cubismo. Então, a arte é uma preparação da revolução de si própria. Se o futurismo não está pregando a revolução tecnológica da sociedade, a busca de um super-homem que vai aparecer, a arte também está se revolucionando permanentemente. O manifesto de fundação do Marinette do futurismo é breve e bastante direto nos seus objetivos. Os aspectos que ele identifica como elementares para as artes e para o movimento da cultura moderna, a velocidade, a atitude, a agressividade, há um elogio muito forte à guerra de 1909, antes da guerra de os precursores. O antiromantismo, eles rechaçam completamente o Jericó, o Delacroix, os ideais românticos, a construção da noção e o anti-orientalismo. Portanto, o futurismo é muito eurocêntrico, mais do que eurocêntrico, é fundado numa percepção estética e científica nascida de dentro da Europa. ele é muito contraditório, é moralista, é feminista, mas ao mesmo tempo é moralista, e aí tem a explosão, defende a dinamite libertária, a dinamite dos anarquistas, mas ao mesmo tempo ele propõe um movimento belicoso o tempo inteiro. Então, do ponto de vista formal, da forma, ele prega o rompimento da fronteira que ainda existia entre a arte do mundo e o texto, a arte, a representação dela, trazendo um movimento para isso, ele quer, com isso, criar uma comunicação sem mediação, direta, muito violenta. Porque a vida e a arte são inseparáveis, a gente vai ver alguns exemplos aqui. A poesia requer violência na sua verba e energia, tanto quanto é necessária, a energia e, às vezes, a violência para a vida. Por isso que o Mussolini vai adorar isso daqui, os líderes dos movimentos revolucionários belicosos têm uma relação muito forte com essa ideia da violência e da energia como organizadora da vida. E há uma clara, evidente, inspiração e talvez até apropriação, não estética, mas filosófica, de Nietzsche aqui, no futurismo. Já para o comunista, Antônio Granchi, que escreveu em Ordem Novo em 1918, o futurismo foi o primeiro, já no marido de uma retrospectiva histórica, o futurismo ainda é forte na Itália, mas ele já está em ocaso no resto da Europa. Então, Granchi, que é um filósofo, um intelectual que fala sobre tudo, ele tem uma... sempre com base numa reflexão histórica sobre o passado, o define como o primeiro movimento a dar à expressão artística essa nova paisagem urbana, industrial da Europa, principalmente da década de 1910, mais do que marcada também pela guerra. Esse industrialismo se transformou num movimento belicoso. futurismo, assim como o socialismo, e Granchi foi aquele que defendeu a não entrada da Itália na guerra, ele rompeu com o Partido Socialista italiano, que defendia a entrada, a maior parte dos partidos socialistas ligados à Segunda Internacional, eles apoiaram o ingresso de seus países na guerra contra a Alemanha, França, na Inglaterra, o Partido Socialista britânico, na Bélgica, o italiano se dividiu, Mussolini, que fazia parte do Partido Socialista italiano, rompeu com o Partido Socialista italiano, continuou com o seu projeto de guerra, foi criar o Partido Nacional Fascista, uma outra lógica, e o Granchi permaneceu firme e, a partir dele, vai aparecer o Partido Comunista italiano. Então, o socialismo de Granchi se manteve internacionalista e ele identificou no futurismo um movimento, mesmo que belicoso, mesmo que bastante apologético da guerra e da violência, um movimento antinacional, um movimento internacionalista, para ultrapassar, através dessa revolução, a prisão dos indivíduos a determinadas comunidades geográficas e, portanto, depois, nacionais. ele quer romper essa barreira do nacionalismo europeu. Então, mais do que o cubismo, o futurismo foi um movimento que realizou exposições e se projetou em diversas capitais europeias, muito distintas entre si, Paris, Berlim, na Alemanha, já olhando para o leste europeu, Alemanha central, com um olhar todo voltado para o seu quintal, entre aspas, no leste europeu, São Petersburgo, portanto, o ponto de junção, mas como mais ainda seria, mas foi São Petersburgo, o ponto de junção entre o Ocidente e Oriente, a Rússia, portanto, onde a cultura ocidental vai se encontrar com a cultura asiática, e os dois pilares do ocidentalismo, Londres e a capital da Commonwealth, do imperialismo global, e Nova York, o novo, a transmutação da civilização ocidental para o novo mundo, para a América. E aqui nós temos dois exemplos, uma escultura do Boccioni, as formas únicas da continuidade no espaço, bem que ele é muito simples, ao mesmo tempo ele busca trazer o dinamismo e essa característica do movimento agressivo. e o Bala, até um cão, um cachorro, com a coleira da madame, ele tem movimento, ele tem velocidade, ele tem percursos. O preto também dá esse sentido. Então, a colocação do movimento, da dinâmica, é a grande contribuição do futurismo na decomposição e na forma de representação artística que, no caso do futurismo, mais ainda, talvez, do que no caso do cubismo, com o Braque, busca, está tentando fazer com que a pintura seja capaz ou a ideia da arte possa sair do objeto, do suporte. Então, o movimento vai nesse sentido. O Duchamp, com o seu Mictório, vai realizar, o Marcel Duchamp, nessa mesma época, vai realizar isso, vai materializar esse rompimento, porque não é escultura, não é representação pictórica, é o início das ideias, das instalações futuras. E o futurismo é o que inaugura os grandes manifestos, os manifestos que conclamam, é um movimento artístico e político, por isso ele está dentro dessa leitura revolucionária da história, suas obras, as pinturas, as gravuras, elas retratam a velocidade, o trem, o automóvel, a dinâmica, os objetos de movimento e a guerra. Marinetti, por exemplo, vai para a guerra contra a Turquia, em defesa da Grécia, a guerra do Ocidente contra o Islã, em 1912 e 13. E ele propõe um levetement anti-neutralis, o vestuário, a vestimenta anti-neutralista, ele não tem que ser neutro, ele tem que tomar um partido e é o partido da revolução que está em curso, dele, do Ocidente, da ideia da apologia à guerra no terceiro manifesto futurista que ele lança em Paris também em 1911. Na França também o futurismo vai ser bastante forte. É um outro país onde o futurismo nasceu na Itália, mas ele se desenvolveu muito na França. Também vai se desenvolver em Portugal, Fernando Pessoa, ele tem um significativo flértico, alguns modernistas brasileiros, os ovos de Andrade, vão ter muito de futurismo, mas essencialmente é a França, é a Itália, a França e depois a Rússia onde ele vai fincar a raízes mais fortes. Esse é o manifesto futurista do Guilherme Alpolinar em Paris, em 1913, o manifesto de síntese da destruição de tudo aquilo que ele coloca, da doutrina poética, do exotismo esnobe, da cópia na arte, da sintaxe, do adjetivo, ele é um poeta, principalmente vai fazer parte do movimento futurista na França o poeta Blaise Cendrat, que visitou o Brasil na década de 20, com seu livro de poesia transsiberiana, o manifesto de poesia e artes plásticas, que ele faz com uma pintora francesa, Sônia Delon, que é uma forma de colagem literária, pictórica, portanto, bastante baseado no cubismo, mas que não utiliza os elementos cubistas das formas, mas bebe nessa mesma fonte do cubismo, na colagem, para produzir essas obras. O Blaise Cendrat significaria brasa em cinza, aquela ideia da vida do artista ardendo, o fogo queimando a vida dele. E essa apologia da guerra, o Blaise Cendrat, em 1814, diz que vai para a guerra, porque a guerra cai como uma luva para ele, ele vai para a guerra e dois anos depois ele volta sem o braço direito. aqui, o manifesto da poesia transsiberiana. A ferrovia transsiberiana havia sido inaugurada há pouco, estava conectando Moscou a Vladivostok, portanto, é o avanço, a russificação da Ásia, da Sibéria, de toda a Ásia Central, portanto, a europeização nesse manifesto poético que ele produz. e o futurismo chega na Rússia e vai chegar na exposição de 1900, vai chegar não, ele já chega antes, mas na exposição de 1915 ele acaba, ele chega no primeiro congresso futurista em 1913 de uma forma mais ampla o congresso futurista de todas as Rússias. O Marinetti vai visitar a Rússia em São Petersburgo em 1915, vai levar a sua exposição do novo realismo pictórico e vai ser já criticado em 1915 pela vanguarda russa, como um traidor, porque ele estava já rompendo um pouco com seus valores de busca de elementos primários e aderindo novamente à representação. Na Rússia o futurismo vai ser incorporado ao projeto cubista e vai criar uma primeira arte de fato abstrata, o Malievich vai ser o principal representante disso, iniciando com o chamado cubo futurismo. Essa exposição suprematista que já está ultrapassando o futuro, a gente vai ver em breve. O cubo futurismo do Malievich justamente busca a junção desses dois elementos. Estou pegando dois quadros dele, o lenhador e o soldado da quarta divisão para fazer a apologia da guerra também, mas ele está buscando a junção desses elementos, as formas primárias, que para ele são fundamentais, o cone, o cilindro, o quadrado, com a representação cubista, essa representação de vários lados do lenhador e das colagens aqui. Mas, no caso, o lenhador ele traz, ele incorpora também o movimento, o lenhador está movimentando. Então, a ideia do cubo futurismo é a dinâmica com a forma de representação dos diversos elementos pictóricos. A exploração disso é muito rápida nesses anos entre 1912, 13 e 14, já vai levar ao surgimento na Rússia do suprematismo. O Malievich, que é esse artista intelectual, mentor do abstracionismo russo, ele vai abandonar, então, essa forma futurista do movimento na busca de uma obra cada vez mais minimalista, mas, mesmo considerando o futurismo como movimento que rompe a inércia de todos os movimentos precedentes, portanto, já no elenco dos sistemas o futurismo está acima do cubismo para o Malievich, porque também revolucionário, o Malievich é um revolucionário, um revolucionário anarquista, socialista, que vai estar à frente da Revolução de 1917, participa dos soviets, das artes, das culturas em São Petersburgo, vai para o enfrentamento, toma o Malievich com um projeto revolucionário que não separa, como não fazia a Marinette, vida e arte. No suprematismo ele encontra a crítica completa arte figurativa, que entende que é uma página já virada da história, enfim, a gente está em outro movimento, e a desconstrução ao limite da objetualidade dos objetos na sua unidade elementar, que é o quadrado negro, de 1915, que vai simbolizar o fechamento para a posteridade da narrativa histórica clássica da arte ocidental. Esse é o quadrado negro, foi exposto em 1915 naquela exposição suprematista, aqui no alto, ele que nos olha, e por que que nos olha? Porque ele é o ponto elementar que vai compor todas as outras obras. Então, o Malievich chega em 15 no elemento primário da representação pictórica, o que hoje seria o pixel nas artes digitais. E, a partir disso, são feitas as demais composições abstratas. Então, por isso, o Malievich quis reduzir ao limite a representação, por isso que ele diz que ele fecha a página da representação, o suprematismo, se não inaugurando, mas colocando, batendo o martelo no movimento no abstracionismo, ele enterra de vez a história da figuração, da representação figurativa da arte. Não que não haja e que não vá continuar sendo feita, mas que, após o surgimento do abstracionismo, na sua forma mais elementar da redução dos pontos que compõem, que fazem uma composição pictórica, Malievich se coloca no direito de dizer isso. Só que essa modernização que ele faz não é uma modernização futurista no sentido da modernidade industrial. Malievich vai buscar nos elementos primitivos, entre aspas, da escola iconográfica russa, os ícones, que são basicamente figuras que representam os santos, pessoas simples, em forma cônica, cujo rosto redondo, portanto, são elementos muito primários, chapados, não têm perspectiva, não têm visões laterais, um pouco parecido com o que nós vimos na arte cristã, bizantina, na aula de apresentação, é o que o mundo ortodoxo, russo, religioso, com as pinturas do século 10, 11, também reproduziam. Então, recuperando esses elementos da tradição, ele, na pesquisa dele, ele construi a modernidade no patamar cognitivo. E assim vai abrir o caminho para o surgimento do concretismo na Rússia, depois na União Soviética, e do abstracionismo, que a gente vai ver nas duas próximas aulas, as seis e as sete. Com a vitória dos bolchevistas na Revolução em outubro, e a implantação paulatinamente, a partir de 18, do socialismo bolchevique, a arte abstrata, ainda com o Lenin resiste um tempo, ele se inspirava muito nos elementos do construtivismo, a arte abstrata vai passar a ser acusada de burguesa. A partir de 1924, então, já há um distanciamento, e em 1928, com o Stalin, a arte abstrata vai ser considerada uma arte burguesa, portanto, uma arte a ser perseguida na União Soviética a serviço da reação. E vai nascer o realismo socialista moderno. A gente vai ver isso na aula sete, o retorno à figuração dentro da União Soviética. Então, aqui estão alguns exemplos, estou indo para o encerramento da aula, uma aula, vou tentar ser mais breve aqui, nessa aula gravada, as composições pintadas entre 15 e 17, e que antecedem o que vai ser depois, vai acontecer a nova objetividade, The Steel, os movimentos estéticos na Alemanha, Barraus, Mondrian, que são todos, de algum modo, dialogam e derivam dessa pesquisa seminal produzida pelo Malievich. já encerrando, então, para mostrar como que no suprematismo, na concepção do Malievich, o quadrado, que é o elemento pictórico, ele pode representar qualquer coisa, ou seja, é a redução de tudo, se o quadrado negro é a forma de redução inicial, mas ainda depois ele vai fazer o monocratismo, tela branca e quadrado branco, mas os quadrados são esses pontos, como apareceu aqui, ficou um pontinho, um pixel, que eu não consegui apagar da apresentação, o quadrado vermelho de 1915, ele simbolizaria uma camponesa em duas dimensões, a mulher em duas dimensões, duas dimensões, não tem perspectiva, não tem... então é a redução de algo que está no imaginário do russo, é a tradicional fazer a pintura, a representação das camponesas russas com roupas vermelhas, então ele reduz esse realismo pictórico de uma camponesa a um quadrado vermelho, em 1915, e preciso explicar que isso significaria isso, claramente. Os socialistas não vão gostar desse tipo de arte, como já dissemos, e no decorrer da consolidação futura da revolução no Estado socialista, fazer com que o Malievich, que era um intelectual de respeito, não poderia ser abandonado, repensasse suas ideias. E o Malievich, então, entre 1930 e 1932, ele já não está mais fazendo a arte abstrata, ele retorna a um figurativo, e ele volta para a sua pesquisa para os ícones. Então, aqui nós temos um daqueles ícones russos de mil anos antes, moderno. Então, eu não estou sendo uma imagem aqui do ícone, eu fico devendo a vocês, mas é bom, porque vocês podem fazer uma pesquisa sobre os ícones na arte moderna russa, os ícones são uma arte da Idade Média, que é retomada. Então, são os elementos também primários das formas, de algum modo, os traços retos, é realista, portanto, não vai ser proibido no período stalinista após 1948 como forma de arte, porque não é tido como burgueso, o naif pode e o figurativo pode, e o Malhevich, então, ele encerra a sua trajetória modernista, não se reduzindo novamente à figuração, mas o vermelho do camponês, que aqui foi reduzido a um quadrado, permanece. o que ele quer dizer é que o elemento mínimo disto foi isto. E isso, a institucionalização da Revolução Socialista não vai apagar da história da arte moderna russa. Então, vou encerrar por aqui essa breve aula para cumprir a impossibilidade da aula ao vivo, de a gente poder também ter um diálogo para poder entender melhor isso, mas compreendo que as próximas duas aulas vão permitir que a gente aprofunde o tema que eu estou trazendo agora, justamente, do início da chegada da arte abstrata. estou parando o compartilhamento, vou me despedir de vocês, essa aula vai ficar disponível no canal e vocês assistam, e na próxima quarta-feira, às 15 horas, nós voltamos normalmente pelo canal do YouTube com a aula que vai ser dada pela Ana Clara, nossa estagiária docente, que vai trabalhar uma dessas vanguardas abstratas. Então, me despeço. Boa noite, já é noite agora, a todos. Até a próxima semana.